Quero dialogar com todos os partidos nesse momento. Ontem na comissão todos os partidos votaram sim. Nós do pessoal votamos sim, ressalvados os destaques. E nós queremos dizer o seguinte, nesse momento é evidente que não há transparência sobre o projeto que vai vir a voto. Não é o projeto que saiu da comissão ontem. Nós não temos garantia que isso vai ocorrer. Existe uma imensa articulação para se votar anistia ao Caixa 2. E nós sabemos que isso é a destruição não só do próprio projeto, mas é colocar a opinião pública, a sociedade brasileira contra o Congresso Nacional. Nós queremos antes saber que texto vai ser votado. Não admitiremos substitutivos que tentem macular essa discussão. Por isso o pessoal, pela falta de transparência, vai votar não à urgência. Nós queremos conhecer o tempo.